Fala minha rapaziada, como é que vocês estão? Estão tranquilos? E afinal, como foi a live de Léo Santana? Depois de toda a polêmica, o gigante fez a live e a live bateu números surpreendentes que eu vou falar tudo pra vocês logo após a vinheta. Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Weasley, roda a vinheta e vamos ao vídeo! Pois é minha rapaziada, hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês tudo sobre a live de Léo Santana um dos assuntos mais comentados na última semana. Pra vocês que já entenderam a polêmica eu vou deixar aqui na descrição o minuto certo que eu vou falar sobre a live que foi no último dia 3 mas pra vocês que não entenderam, eu vou explicar pra vocês tudo que aconteceu na polêmica porque essa polêmica gerou, como foi que surgiu, como foi o fim, como foi o desfecho eu vou mostrar tudo pra vocês aqui nesse vídeo, beleza? Então gente, pra vocês que não entenderam, tudo começou quando o Léo Santana anunciou em suas redes sociais mais precisamente no seu Instagram que ia fazer uma live na sexta-feira, no último dia 3 que foi ontem e que cada 10 mil pessoas que assistissem a sua live ele iria doar 10 sextas básicas e esse caso repercutiu bastante, várias pessoas não gostaram, os fãs mesmo particularmente falou que não gostou da atitude de Léo Santana e esse caso repercutiu bastante se você não viu o vídeo que o Léo Santana falou isso, eu vou deixar ele aqui agora pra vocês bem dinâmico, pra que a gente possa ajudar também, que precisa e que merece a cada 10 mil pessoas que entrarem na live, exatamente, preste atenção a cada 10 mil pessoas que entrarem na minha live assistindo ao vivo eu, Leandro Silva de Santana, estarei doando 10 sextas básicas para algumas comunidades aqui de Salvador, especificamente a minha, Boa Vista do Lobato então passem toda essa informação pra geral a cada 10 mil pessoas assistindo a minha live ao vivo em tempo real, eu estarei doando 10 sextas básicas detalhe, se bater 100 mil pessoas assistindo 100 sextas 100 sextas Pois é rapaziada, foi esse vídeo aí que Léo Santana deixou logo primeiramente logo depois Léo Santana, onde segundo ele falou que rolou um equívoco com as pessoas que entenderam esse vídeo, ele deixou outro vídeo se explicando em suas redes sociais falando que não foi nada disso que ele quis falar e que ele iria doar com a live ou sem a live vou deixar esse vídeo aqui também pra vocês entenderem Minha família é o gigante na área, simplesmente pra esclarecer de fato essa polêmica devido a minha live que vai acontecer agora, sexta-feira, dia 3 de abril, mês do meu aniversário, por sinal é o seguinte, não serão 10 sextas básicas doadas né, seria muito injusto da minha parte até meio burrice usar na minha rede social pra simplesmente divulgar 10 sextas básicas como as pessoas interpretaram ou eu mesmo também peço desculpa se eu me expressei de forma errada é o seguinte, a ideia da minha live é fazer com que mais pessoas assistindo mais alimento eu vou estar doando só que independente disso, eu já vou fazer minha doação uma parte minha, do meu coração e se vocês quiserem ajudar, e eu sei que vão ajudar quanto mais pessoas assistirem a minha live, mais alimento eu vou estar doando então vamos bater aqui uma meta de 500 mil pessoas assistindo 5 toneladas de alimentos serão doadas se bater um milhão, mais alimentos serão doados então vocês esse caso repercutiu bastante, passou na televisão, aqui no Youtube toda hora você via, no Instagram, no Facebook várias pessoas comentando, algumas pessoas a favor a Léo outras pessoas contra a Léo e recentemente na última sexta-feira Léo Santana fez a live e aí Emerson, essa live bateu certo ou não bateu certo? o que você acha? você acha que bateu? cara, e se eu te falar que os números foram surpreendentes? a live de Léo Santana, ele fez nas suas três principais redes sociais que foi no Instagram, Facebook e no Youtube e contando as três plataformas, a Léo Santana contabilizou 1 milhão e 600 mil pessoas assistindo a sua live cara, é um número muito bom mesmo 1 milhão e 600 mil pessoas assistindo uma live ajuntando as três redes sociais se eu não me engano muito bem, eu assisti um pouco da live de Léo Santana quando eu estava assistindo, estavam 130 mil pessoas mas no Facebook também tem várias pessoas que assistem quer dizer, o Facebook ultimamente caiu mais um pouco quase ninguém quer acessar o Facebook mas o Youtube e o Instagram, com certeza, várias pessoas assistem e assim, o foco principal mesmo desse vídeo mas qual foi a quantidade de alimento que Léo Santana conseguiu arrecadar nessa live cara, os números também foram surpreendentes eu mesmo particularmente não esperava que Léo Santana ia arrecadar esse tanto todo mas assim, foi muito bom e a ação de Léo também foi muito top e assim, para ele doar para as pessoas que estão precisando nesse momento tão triste que nosso Brasil está vivendo não só o nosso Brasil, mas como o mundo todo então gente, o número que Léo Santana conseguiu arrecadar de alimento foi de 40 toneladas cara, 40 toneladas velho, 40 toneladas, você sabe quanto que é? 40 toneladas é 40 mil quilos de alimentos muito bom, velho, muito bom nós ver essa coisa assim cara, eu estou gostando de ver uma coisa nos artistas não são todos artistas de todo gênero mas nesse meio aí desse artista do pop do forró, do sertanejo é que eles estão abraçando a causa que é de ajudar as pessoas que estão mais precisando nesse momento porque nós sabemos que nessa quarentena tem algumas pessoas que precisam tem outras pessoas que quer dizer, todas as pessoas precisam mas tem algumas pessoas que precisam muito mais ainda e tem várias pessoas que não estão indo trabalhar pessoas que precisam pagar aluguel e assim, não tem de onde tirar o dinheiro a não ser do trabalho e como tem a família, às vezes é grande não tem como a pessoa ir lá e guardar dinheiro tem várias pessoas que estão no nosso Brasil que estão passando várias dificuldades principalmente nas periferias é, cara, é muita dificuldade que o nosso Brasil está passando e assim, os cantores são influenciadores porque quando as pessoas vêem um cantor fazendo uma boa ação as pessoas fazem também e voltando ao caso de Léo Santana ele conseguiu cerca de 1 milhão e 600 mil pessoas assistindo sua live e 40 toneladas de alimentos muito bom essa ação de Léo Santana gente, o que vocês acharam desse vídeo? o que você achou da atitude de Léo Santana? dessas polêmicas, tudo que rolou? comente aqui embaixo que eu vou estar analisando o seu comentário e se você gostou desse vídeo também eu gostaria de pedir humildemente a cada um de vocês que se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho de notificações que é pra você ser lembrado toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal, beleza? e também, gente, outra coisa muito importante que não poderia faltar nesse vídeo pra vocês me seguirem lá no meu Instagram que é emersonisley lá também você fica dentro dos lançamentos e também fica sabendo antes do vídeo ser postado aqui no YouTube, tá claro, né? então, gente, muito obrigado e eu espero vocês no próximo vídeo